Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Uma mulher morreu durante tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, dois criminosos abordaram o carro dela em um cruzamento da Rua Vergueiro com a Avenida Tancredo Neves, quando ela levava os pais ao hospital. Um homem que passava no local atirou em um dos criminosos e depois sumiu. A vítima, a engenheira mecânica Deise Varim, de 40 anos, que morava em Santo André, na região do ABC, chegou a ser levada para o pronto-socorro de Heliópolis, mas não resistiu. O criminoso baleado foi socorrido e está internado. Um revólver calibre .38 foi encontrado próximo do local do crime. E o Brasil teve 3.701 casamentos gays em um ano, em média 10 por dia. O montante representa 0,35% do total de casamentos realizados no ano passado. E de acordo com o levantamento, mais da metade deles ocorreu no estado de São Paulo. Os dados estão nas estatísticas do Registro Civil 2013, divulgado hoje pelo IBGE. É a primeira vez que a pesquisa anual investiga o casamento homoafetivo, o que foi possibilitado graças à aprovação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A decisão impediu cartórios brasileiros de se recusarem a converter uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Em São Paulo, foram registradas 1.945 uniões de pessoas do mesmo sexo. As mulheres foram as que mais formalizaram a união no estado, 1.048. Entre os homens ocorreram 897. A idade mediana observada para os cônjuges de mesmo sexo foi de 37 anos para os homens e 35 anos para as mulheres, mais alta do que nos casais de sexo diferente, 30 e 27 anos respectivamente. A pesquisa do IBGE mostrou também que o número total de casamentos aumentou no país em 1,1% em relação a 2012. De acordo com o levantamento, foram registrados mais de um milhão de casamentos. Já os divórcios caíram 4,9% e ficaram em quase 325 mil. Fechado por 12 anos, o obelisco do Ibirapuera foi reaberto hoje. O monumento homenageia combatentes de 32. O obelisco é um dos maiores monumentos da cidade de São Paulo. Tem 81 metros de altura. Sua construção ocorreu entre 1947 e 1970. E é o grande símbolo da Revolução Constitucionalista de 32. Durante 12 anos, o monumento permaneceu fechado. A reforma durou cerca de um ano e custou 11 milhões de reais. Além do restauro do obelisco, o mausoléu, onde estão os restos mortais dos combatentes e heróis da Revolução, também foi reformado. Agora são 871 cinerários. Em um deles estão os restos mortais do jornalista Casper Líbero. O fundador do jornal A Gazeta atuou ativamente durante a Revolução com uma ampla cobertura jornalística. Hoje, durante a inauguração, o governador Geraldo Alckmin falou sobre a importância do monumento. Hoje é um dia de grande importância para São Paulo, para todos os brasileiros de São Paulo, para o nosso país. A reabertura para visitação começa hoje já e será aberto todos os dias, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, para visitação. O sistema alto Tietê tem o pior nível entre os reservatórios da Grande São Paulo e corre risco de se esgotar antes do Cantareira. As chuvas abaixo da média contribuíram para que o sistema apresentasse o pior índice entre os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. Hoje, o alto Tietê está com 4,6% de sua capacidade. Além da chuva escassa, ele passou a abastecer parte da população atendida pelo Cantareira desde março. A medida foi tomada pelo governo do estado de São Paulo para tentar amenizar a crise no Cantareira. Segundo a Sabesp, o sistema também possui volume morto a ser explorado, mas ainda não há previsão para o início da captação desta água. Hoje, o sistema Cantareira também apresentou queda. Nesta terça-feira, a capacidade do reservatório é de 7,7%. Já o Guarapiranga opera com 31,6%. E o sol hoje apareceu tímido entre muitas nuvens aqui na Grande São Paulo. E a chuva chegou mais cedo. As primeiras pancadas aconteceram já no início da tarde. E deve chover mais agora à noite. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Poucas mudanças previstas. O tempo continua bem abafado e chove em praticamente todo o estado. O dia será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora no sul, centro, oeste e noroeste paulistas. Sempre intercalando com o período de sol. Nas outras áreas, o que inclui o litoral e a capital, apesar da nebulosidade, o sol aparece mais forte e a chuva acontece entre a tarde e a noite. A máxima vai aos 29 graus em Presidente Prudente, 33 em Votuporanga, 31 graus na região de São José do Rio Preto e 28 graus nas cidades do litoral. Para a Grande São Paulo, o dia vai continuar bem quente e chove a partir da tarde. A máxima vai ficar em torno dos 29 graus amanhã. Na quinta, a máxima se mantém e ainda deve chover. E na sexta-feira, a máxima prevista de 28 graus, mas as chances de chuva mais volumosa aumentam. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. O Rei Pelé teve alta hoje do Hospital Albert Einstein após duas semanas internado para tratar de uma infecção urinária. Pelé deixou o hospital no início da tarde. O ex-jogador e os médicos que o trataram falaram com a imprensa. Pelé disse que em momento algum temeu a morte e agradeceu o apoio que recebeu dos familiares e dos fãs. A equipe médica informou que ele vai precisar passar por um período de reabilitação em casa por causa dos dias que ficou internado. Pelé chegou a ser levado para a UTI por causa de uma infecção urinária e fez hemodiálise. No final da coletiva, o rei do futebol ainda brincou e disse que gostaria de ir para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E vamos ver agora como está a situação do trânsito para o motorista aqui na capital. Segundo a CET, São Paulo tem neste momento 116 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Moreira Guimarães. No corredor norte-sul, embaixo do vídeo para quem segue na direção da zona sul, o trânsito até que flui bem para o motorista nesse horário. E acima do vídeo para quem segue em direção ao centro da cidade, o trânsito está um pouco mais carregado. Agora temos imagens da radial leste à direita, trânsito pesado para o motorista ali no sentido barro e à esquerda, no sentido centro da cidade, flui melhor. E fechamos com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP, bem pertinho da TV Gazeta. À esquerda do vídeo para quem vai para o paraíso, pelo visto o trânsito está um pouco carregado nesse horário. E já do outro lado, quem vai no sentido da consolação, flui melhor. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã. E aí